Aê, Leandro, adeço no Tornado. Tchau, Sônia! Sônia! A doidera! A bagunça! Não me provoca! Não me provoca! Não me provoca! Guarda o lago, Gigi! Sei pronta, Sônia? Não vomita! Não vomita! Olha a altura! Não me provoca! Está alta, eh? Guarda Gigi, Gigi! Bom viaggio! Bom viaggio! Bom viaggio! Tchau, Gigi! Tchau! Via! Tchau! Vão! Av Haut onions! Vão셔! Vão! 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 É o viagem! É o viagem! Aí vai nós! Fê, irmão! É como se machar! A parte da Alessandra, olha o café ali!